Bom, minha gente, o morador de Linhares que se desloca em busca de atendimento médico pelo SUS para outras cidades aqui da região deve ficar atento. A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de abril, vai ter mudança no horário dos veículos que fazem o transporte desses pacientes para outras cidades. Quem vai explicar para a gente esse assunto é o Gilmar Salvador, diretor de transportes da Secretaria de Saúde aqui do município de Linhares. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Claudio. Ô, Gilmar, qual o objetivo exato dessa mudança, né, desses veículos terem que sair um pouco mais cedo dos seus horários habituais? Então, Claudio, em virtude dos atrasos que vêm acontecendo ao longo da BR. Na estrada, né? Na estrada, é obras, né, está tendo muito parecido, até o próprio atraso na praça de pedágio, né, que está ocasionando um atraso. Então, assim, devido a isso, a gente resolveu fazer essa mudança, antecipar essa meia hora, para quê? Que o paciente não perca o seu horário lá em Vitória. Vamos explicar, então, para o pessoal que está em casa aí, quem tem parente ou alguém que, de repente, faz tratamento e precisa desses veículos para se deslocar, Gilmar? Como é que é o horário de saída hoje e como vai ficar a partir de segunda-feira que vem? Sim. Hoje, a gente tem os três horários, né? Hoje, nós temos um carro que sai às quatro horas, um carro que sai às seis e o outro que sai às oito. A gente vai reduzir 30 minutos de cada saída. Então, ficando de quatro, será às três e trinta. Então, três e meia da manhã já está o primeiro carro. O de seis passará para cinco e trinta. Cinco e meia. Cinco e meia. E o de oito horas passará para sete e meia. Essa meia hora aí vai dar uma folga na viagem? Vai, vai, vai dar uma folga sim, porque é justamente essa meia hora que está dando de atraso lá em Vitória. Então, nós temos pacientes, temos pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, que precisam estar no horário exato no hospital. Porque se chegar atrasado, já tem outro que entra na folga. Não, é porque é por hora de chamada. Então, quer dizer, o médico lá, ele faz aquela primeira chamada de sete até sete e quinze. Quem chegou depois disso, ele possivelmente vai perder a sua consulta e a sua viagem. Então, assim, visando, assim, né, é para o paciente não perder essa consulta dele, né, olhando, assim, o lado dele que a gente resolveu antecipar essas 30 minutos. E esses atrasos também complicam até o voltar para casa depois, né, Gilberto? Não, complico, complico, né, tenho até relatos de pacientes, próprio motorista, eles ficam aí parados na BR às vezes uma hora e vinte. Devido a essas obras que vêm acontecendo ao longo aí da BR. Pois é, a gente está falando muito de Vitória, que é para onde vai o maior volume, né, de pacientes, mas certamente temos outros locais aqui que tem esse deslocamento, né? Temos, a gente também transporta pacientes para Colatina e Aracruz. O problema maior é para Grande Vitória? É para Grande Vitória, devido ao fluxo intenso na BR e obras, pedágicos, como a gente vem falando aqui. E isso quando não se pega um acidente pela estrada? Justamente, hoje o trânsito, infelizmente, ele está complicado. Aliás, gente, essa rodovia em pista simples, eu não sei até onde vai suportar esse fluxo, que a cada dia é a situação pior. Só vai aumentando, com certeza. Só vai aumentando. Bom, Gilberto, agora, a gente fala do transporte de pacientes, mas assim, não são só ambulâncias, são vários veículos, né? Não, são vários veículos, né? Nós temos as ambulâncias hoje, a central, ela disponibiliza cinco ambulâncias para poder levar pacientes acamados para tratamento. Cinco ambulâncias. Cinco ambulâncias para levar pacientes acamados para Vitória. Fora isso, nós temos micro, né? Micro-ônibus, vans e os carros pequenos, que transportam o quê? O cadeirante, aquela pessoa que tem dificuldade, às vezes, de subir no ônibus, na van, então a gente transporta. Já é um serviço que já vem funcionando há alguns anos, Gilberto, qual a demanda de vocês, diária, de pacientes daqui para Vitória, principalmente, e para outros endereços? Diariamente, são, em média, 150 pacientes. Todo dia tem pelo menos 150 sendo transportado. Todo dia 150 transportado. Pois é, né, gente? Esse deslocamento já é realmente, já traz um transtorno, a pessoa já está fazendo um tratamento, está debilitado, né? E esses atrasos na viagem, então, só para reforçar, para você que tem familiar, você que faz tratamento na Grande Vitória e outras cidades, a partir de segunda-feira, né? Dia 2. Segunda-feira, dia 2. Os horários de saída, minha gente, vai ser antecipado em meia hora. Quem sai às 4, vai sair às 3 e meia. Quem sai às 6, né? 6, sai às 5 e meia. Vai sair às 5 e meia. E 8, 7 e meia. Vai passar para às 7 e meia. Meia hora de folga aí para poder ganhar esse tempo na estrada, né? Ô, Dilma, agora como é que é feito o agendamento? Porque a pessoa que vai precisar do transporte para tratamento em alguma outra cidade, ela precisa fazer um agendamento prévio, né? Sim. Como é que funciona isso? O agendamento funciona da seguinte forma, ele... a pessoa vai um dia antes até a central de transporte... Aqui, em frente à BR. Em frente à BR, no nosso setor de agendamento, né? Com ele tem o encaminhamento do médico, um comprovante de residência e ali ele faz o agendamento dele. Então a pessoa não pode ir por vontade própria, tem que ter o encaminhamento do médico. Tem que ter um encaminhamento, tem que ter porque a pessoa... a gente precisa saber o porquê que a gente está levando ela, para onde está levando ela. Entendi. Então, quer dizer, aquilo ali é uma prova que ela tem que ir no médico. Entendi. Agora também esse agendamento não pode ser feito em cima da hora, né? Não. Como eu falei, a gente sempre marca um dia antes. É sempre 24 horas antes. Sempre 24 horas antes. Então, se o paciente precisa ir para a Vitória, por exemplo, amanhã de manhã, no mínimo, hoje pela manhã... Hoje pela manhã ele faz. O agendamento ele funciona de 7 às 10, todos os dias, segunda a sexta. Agora, quem tiver alguma dúvida sobre horários e como proceder nesse agendamento, como é que faz? Pode ligar? Não, pode ligar para a central. Temos os números aí, que é o 3372-1651 e o 3373-2539. Olha aí. Inclusive, tem até o 0800 aqui, né? Que o cidadão pode solicitar a ambulância, né? Esse 0800, ele funciona 24 horas. Tem sempre alguém lá para atender? Tem sempre um pontonista lá, 24 horas para atender os 0800. Só para você gravar, escrever e colocar na porta da geladeira, é o 0800-283, né, Gilmar? 9097. 9097, isso. 0800-283-9097. Portanto, minha gente, a partir de segunda-feira, dia 2 de abril, mudanças no horário de saída dos veículos que fazem o transporte de pessoas que fazem tratamento fora de linhares, né? Em Vitória, Colatina e Heracruz, como disse o Gilmar Salvador, que é o diretor de transporte da Secretaria de Saúde. Vamos antecipar em meia hora. Quem sair às quatro, vai passar a sair às três e meia. Quem sair às seis, vai sair às cinco e meia. Quem sair às oito da manhã, o veículo vai sair às sete e meia da manhã. Tem que ficar atento, porque às vezes a pessoa está acostumada, né, Gilmar? Com certeza. Mas, assim, nessa primeira semana ainda, a gente vai dar uma tolerância aí, pessoal, de se habituar, pessoal, se acostumar com esse novo horário. Bacana, eu agradeço muito aqui a presença do Gilmar Salvador, diretor de transporte da Secretaria de Saúde, falando desse transporte de pacientes para outras cidades aqui da região. Ô, Gilmar, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Tá jóia. A você da grande vitória que sempre nos vê pelo canal 20 via RCA, eu fico grato pela sua audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, que quiser continuar interagindo conosco, acesse a nossa página no facebook.com.br.tvc Linhares. Esta entrevista também fica disponível no nosso canal no YouTube, se quiser rever, compartilhar, está por lá, assim como todo o nosso conteúdo. Já o telefone da redação, você vê aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim, notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri